Opa, você acabou de comprar um terreno, está doido para construir, mas não sabe o que fazer? Não sabe qual é a primeira providência a ser tomada? Pois então, a primeira providência tem que ser você ficar atento ao que diz a lei do município onde fica o seu terreno. É essa lei que vai limitar o uso do terreno. Por exemplo, é um município que dita as normas sobre qual a altura, quantos andares pode ter aquela edificação. Sobre a altura do muro que você vai construir no terreno, o tamanho da calçada, essas coisas estão nas leis municipais dos municípios. Mas também tem algumas normas que estão no nosso Código Civil, como por exemplo, quando você quiser abrir uma janela, você tem que manter a distância de um metro e meio até o muro divisor. Quando você for construir uma casa, prestar atenção para que a queda do telhado não leve a água, não escoa a água para o terreno do vizinho. Isso aí está no Código Civil. E sempre você tem que ir até a Prefeitura para tirar um alvará, que é uma autorização para você construir. A construção sem o alvará competente, que é a autorização para você construir, é uma construção ilícita. Ela é dada como uma construção clandestina. E qual é a consequência de você construir sem autorização da Prefeitura? Você vai pagar uma multa. Dependendo da situação, você pode ter a sua obra embargada ou talvez demolida. É isso. Fique sempre atento ao que diz o Código de Obras e o PDU, que é o Plano Diretor Urbano do seu município. É isso. Fique sempre comigo aqui no Folha Vitória.